A penetração mágica, tá faltando aquele dano a mais porque agora a equipe da Laude tá na frente. É o famoso time raçudo, a PEN já se viu nessa mesma situação diversas vezes e conseguiu voltar no jogo. Agora vamos ficar de olho na ultimate da Thalia que ele pode começar a fechar aquela linha de T3 pra começar a vir essa base do time da PEN. O Tino já tá no ângulo perfeito pra fazer essa jogada. É isso, a Laude tá muito na frente, vive um grande momento agora, tem o comando do jogo, mas como o Taquete falou, a PEN é uma equipe raçuda e tem uma conta que aguenta. Aguenta a late game, segura a pressão, limpa rápido, então não achem que esse jogo tá decidido por aqui porque tudo pode acontecer ainda. O teammate lutinou, Zave Klein, desce agora e soa do Carioca, mas ele passa rapidamente agora com sua habilidade e tá em segurança. Ele acabou utilizando a ultimate pra tentar auxiliar o seu time a dar essa iniciação, não foi o caso, não conseguiu bater nada em 3. E olha o mid, eles conseguiram separar ali, seguraram a wave do bote pra crachar junto do mid e o robô deu um pouco de dano na torre. Mas é, mas consegue sair, tem aquele minho canhão também lá de longe, tentando minar as defesas da torre. Até agora não conseguiram derrubar, 53 segundos de bônus de Barão, é muito tempo pra trabalhar e chega mais wave. O Barão tá chegando ao fim, falta 45 segundos, eles conseguiram pegar o trigo. Opa, chegaram em cima do trigo, isolam ainda por ali também o Tinkedo, que é justamente o maior fonte de dano, ameaça, conseguiu normalmente em cima do Carioca, joga pra perto, o Tinoz encaixa direitinho, o perigo não tem eliminação, é retirado ainda por ali agora o Mumu dos Céus, vai tentar voltar porque a torre vai pro chão, mas eles já cada um na sequência, suporte por suporte, a equipe da Laude aproveita os segundos finais e entra na base da PEN. A Laude consegue abrir o primeiro inibidor da equipe da PEN, que agora vai ter um problemão com esses superminions chegando, eles não querem parar, tão vindo ainda pra cima do Aiser, vão limpar os minions e provavelmente pegar esse reset, talvez não, o Bobo continua dando a cara, mas faltam apenas 15 segundos aqui pra voltar o damage nesse momento, e tem também mais 10 segundos de Barão, vão utilizar isso, terminar de limpar de novo adversário. O time combate, e a Laude vai pra vitória! Pode fazer o Hélio, que é o primeiro jogo da grande final, vai pra Laude! Não tem muito o que fazer! O motor de Nexo já cai, o Tinoz tá indo, o Aiser passiu do Brace, mas ele vai ser pontamente eliminado, não tem o que ele pode fazer, a equipe da PEN observa, e aí meus amigos, Nexo exposto! A Laude abre uma série na série! E que jogo, que jogo controlado que eles tiveram a partir do momento que pegaram essa vantagem, e tiraram completamente a fiora do Aiser de ter ali essa vantagem na rota lateral, com a composição arriscada, mas que souberam utilizar a PEN demais com essa Kalista e Olaf. Era uma composição que eles tinham um timer aí, a PEN conseguiria escalar mais, mas a Laude não deixou ali, o pé do acelerador saiu, chefe, eles foram com tudo pra cima, e graças à pressão do robô, especialmente, levaram essa partida. Pois é, né? O jogo começou muito pegado, lá e cá, as duas equipes brigando, resposta o tempo inteiro, não dava tempo de respirar direito, mas aí, uma sequência de objetivos, a equipe da Laude foi melhor, pegou os arautos, escalou os dragões, e depois, aquele momento de teamfight, onde eles conseguiram a eliminação e deixaram o robô livre batendo, não teve mais como a PEN voltar, deu lá o Diskit, que abre 1x0 na grande final.